O bico? Quero ver ela escorregar agora. Escorrega? Quem que deu esse presente? É meu. E quem que deu? A vovó. A vovó? Vai, quero ver se vai escorregar. Esse escorrega? Vamos escorregar a Luísa agora, levanta a mão. Tua escova? Vamos de novo. Aqui. Aqui. Não acredito. Um, dois, três e... Ô, filha. Vai, de novo. Não, solta a escova. Solta a escova. Tá bom. Nós vamos achar outro lugar pra botar ele depois. Vai. Um, dois, três e... Levanta a mão. Dois, três e... Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Êêê! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?